Fala galera, tudo bom? Eu sou o PS Renan e como vocês estão vendo aí na tela, a gente vai começar uma nova série de Minecraft. Bom, por que eu estou começando essa série aqui no YouTube? Eu tinha um mundo de jogo, eu estava jogando, só que como eu sempre jogo na versão mais atualizada aqui, eu acabei atualizando para a snapshot mais nova e eu não vi que muitos dos blocos iriam estar corrompidos e eu acabei perdendo tudo que eu tinha no mundo, minha casinha, todos os itens que eu tinha conseguido. Então eu resolvi começar essa série aqui no YouTube com a ajuda de vocês, se vocês quiserem dar alguma ideia sobre as coisas que eu vou fazer no jogo. E também para mostrar para as pessoas como é jogar Minecraft, que a maioria acha que é só porque o gráfico é ruim, o jogo é chato e tal. Mas ele é um jogo bem divertido, apesar do gráfico não ser aquelas coisas assim, mas vocês vão ver no decorrer aí da nossa série. Então só para começar aqui, para quem nunca criou o mundo, nunca jogou Minecraft, eu estou criando aqui um novo mundo, coloquei um nome qualquer, PS Renan. E aqui na Seed, para o gerador de mundos, é tipo uma numeração que ele vai randomizar todos os blocos, vai deixar o nosso mundo único. Então cada mundo vai ter uma numeração, cada mundo no Minecraft tem uma numeração. Eu posso até colocar palavras aqui, PS Renan, YouTube, Minecraft. E ele transforma todas essas palavras em uma numeração e randomiza todos os blocos do mundo, o local de florestas e desertos e tal que tem no jogo. Ele vai deixar tudo aleatório. Então aqui eu não vou mais mexer em nenhuma outra opção. Colocar concluído, modo de jogo sobrevivência. E eu vou criar um novo mundo e a gente vai ver onde que eu vou começar esse jogo. Vamos ver se é perto de alguma floresta, perto de algum deserto e vamos ver onde que a gente vai sair. Opa! Vocês estão ouvindo aí as ovelhinhas aí? A gente saiu aqui, aqui ainda não leu esses blocos. Gente, parece que saiu uma floresta aqui de pinheiros. Deixa eu apertar o F3. Aqui, isso. No F3 aqui a gente pode ver ali no bioma, Taiga Hills. É tipo montanhas de taiga. São essas árvores gigantescas aí. Bom, sair perto da floresta até que é muito bom, né? A gente tem madeira aqui. Então os comandos simples dele aqui é o clique direito. Na outra, a gente pode quebrar os blocos e a gente pode demonstrar o nosso ódio pela natureza aqui. Batendo na árvore pra pegar alguns troncos. Então eu vou pegar alguns aqui e a gente vai começar a construir algumas ferramentas pra gente utilizar. E aumentar um pouco a velocidade aqui de quebrar esses blocos, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é pegar madeira. E aí apertando... Opa, tem até uma muda de árvore aqui. E aí apertando a tecla E a gente abre o nosso inventário. Posso ver aqui ganhou até uma conquista, um achievement, né? Então a gente pode pegar a madeira de pinheiro. E aqui a parte que a gente pode criar algum item. Então se eu colocar um bloco de madeira de pinheiro, eu posso pegar tábuas, quatro tábuas. E aí colocando essas quatro tábuas, a gente faz uma bancada de trabalho. E é com ela que a gente vai começar a fazer as nossas ferramentas e tal. Eu vou tentar achar um lugar... Uau, quase que eu caí aqui. Se você cair numa altura de mais de três blocos, você pode começar a tomar algum dano. Então eu vou tentar achar algum lugar aqui pra gente... Pelo menos fazer uma casinha aqui no meio da... Pode ser no meio da montanha mesmo. Aqui até que é bonitinho o lugar. Uau, ui! Uma caverna logo de cara aqui. Vai ser bom pra gente explorar ela depois. Mas primeiro vamos se concentrar na nossa ferramenta. Eu não sei quanto tempo que eu... Quanto tempo serão cada episódio. Nossa, o som tá muito alto aqui pra mim. Vou baixar um pouquinho aqui. Não sei se vai ficar um pouco baixo no jogo, mas... Fica um pouquinho melhor pra mim. Vou tentar cavar um buraco aqui. Na... Não vai ter como, vou precisar de ferramenta. Então, vamos colocar a nossa bancada aqui. A gente coloca o... O item com o clique esquerdo. Ou direito, quer dizer. E a gente pode clicar com o clique direito. E... Aqui na bancada a gente tem mais espaço pra criar outras ferramentas. Então eu vou criar bastante tabus primeiro. Isso aí de clicando. Você pode ir testando depois como fazer. Colocando duas tabus a gente pega os gravetos. E aí... Dois gravetos e três tabus aqui em cima. E a gente faz uma picareta de madeira. Vou aproveitar aqui também e fazer um machado de madeira. Que é pra gente cortar a árvore mais rápido. Com a picareta a gente quebra os blocos de pedra. E aí com os blocos de pedra a gente também pode fazer uma picareta melhor do que essa de madeira. Porque além de ela ser muito fraca ela quebra rápido. Então eu vou pegar alguns blocos aqui de... De pedra só pra gente... No mesmo formato. Dois gravetos e aqui eu agora usando os três de pedra. Eu pego a picareta de pedra. Aqui eu posso... Com um só em cima eu faço a pá. E... Deixa eu fazer mais gravetos aqui. Com um graveto e duas pedras. Uma espada. A espada vai servir pra gente se defender. Bom, aqui em volta não tem muita coisa não. Desculpa. Aqui embaixo a gente pode... Ajustar a nossa barra aqui de acordo com a numeração 1, 2, 3. Que a gente tem aqui em cima do WSD. Que a gente usa pra se movimentar. Eu gosto de usar esse esquema aqui de 1, 2, 3 minhas ferramentas. E... O terceiro é a espada, né? Primeiro picareta e pá. Terceiro é a espada. E aqui onde tá a muda eu coloco... A comida que eu consegui e tal. Depois a gente vai vendo tudo. Então, primeiramente vamos pegar um pouco mais de madeira aqui. Agora eu tô... Pegando madeira. Não sei porque essa... Conquista apareceu depois. Era pra ela aparecer primeiro. Mas tudo bem. Bom, agora que a gente tem um pouquinho a mais aqui. Eu vou usar... Duas madeiras de pinheiro. Era pra fazer oito tábuas. E aí se a gente... Clicar e arrastar. A gente separa... Os materiais aqui. E aqui eu fiz um baú. Vou fazer mais um. Pra gente ter um baú duplo. E a gente poder colocar as nossas... Quinquilharias aí. Dentro da nossa... Pequena base aqui que eu tô montando. Você pode ver que a picareta de pedra agora... Já é um pouco mais rápida. E ela vai durar um pouquinho a mais também. Acho que só pra começar... Pra gente começar... Esse buraco na... Montanha aqui vai servir. Então vamos colocar aqui o nosso baú. Se a gente colocar os dois juntos... Ele vira esse baú gigante. E a gente pode guardar... Os nossos itens. Ainda não vou guardar muita coisa aqui. Porque... Eu ainda tenho que utilizar. Vou pegar a nossa bancada. Vou colocar ela dentro da base. Vou colocar ela aqui. Se a gente usar... Deixa eu fazer... Fazer... Tudo isso de tábuas. É só colocar seis tábuas. Assim a gente consegue três portas. Tem muitas combinações no Minecraft. Mas eu espero que enquanto eu vá fazendo... Você possa ir aprendendo. Se você já sabe, tudo bem. Lógico. Mas aí a gente pode clicar com o clique direito. Agora a gente já tem uma portinha pra nossa base. Aqui, minúscula. E agora eu vou fazer uma fornalha. Que é pra gente cozinhar comida e tal. Minério que a gente achar também. Aqui é uma fornalha. E vamos colocar ela aqui. É bonitinha. Pra fornalha funcionar. A gente pode usar até as ferramentas de madeira. Que a gente tinha aqui. E a comida que a gente colocar aqui em cima. Vai ser cozida. E ela vai... Valer mais. Ela vai matar mais a nossa fome. Aqui a gente pode ver a nossa barra de fome. Se ela descer demais. Até zero. A gente começa a perder vida. E acaba morrendo de fome. Então. Eu vou procurar agora. Algum animal. Alguma coisa aí. Pra gente. Poder pegar comida. Que a gente já sabe onde é a nossa base aqui. Se bem que tá bem escondida. Mas não dá pra ver de longe. Mas dá pra saber que é do lado do laguinho aqui. Com esse... Cana de açúcar. Vocês estão ouvindo esses barulhos aí. É som ambiente. Eu não gosto muito de deixar o som ambiente do jogo. Porque... Caramba. Tem vezes que eu tô no meio da caverna. Eu passo um susto do caramba. Nas versões anteriores. A ovelha não dava carne. Só que nessa versão. Ela dá. Que a gente pode ver. Raw mutton. Deve ser... Cordeiro. Cru. Sei lá. Alguma coisa assim. Então eu vou matar elas. E também você pode ver que eu tô pegando lã. Lã também vai servir pra gente fazer a nossa cama. Pra poder... Colocar o nosso ponto de spawn. Por exemplo. Spawn a gente fala é o renascimento. Caso a gente morra. A gente volta. De volta da cama. Olha só outra caverna. Caramba. Essa parece que é bem grande. Essa aqui vai ser bem legal. Quando a gente começar a explorar a caverna. Eu ainda não tenho nenhuma armadura aqui. Se eu for explorar uma caverna agora. Eu vou acabar morrendo. Bem fácil pros monstros. Então a gente tem que aproveitar aqui o tempo de sol que a gente tem. Cadê o sol? Ah e o sol também é quadrado no jogo. Só pra variar. Eu acho que ele deve tá ali. Você pode ver que ele tá descendo aqui. Daqui a pouco ele vai se pôr. Ainda bem que eu já consegui. Na verdade. Deixa eu voltar pra minha base agora. Nossa. É muita coisa pra fazer no primeiro dia. Eu não sei quanto tempo que eu vou demorar em cada episódio. Mas geralmente. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos no YouTube. Quando o cara começa a jogar bastante. Nossa. O tempo voa mesmo. Você acaba fazendo muita pouca coisa. Em muito tempo. Sabe? Você gasta muito tempo pra fazer as coisas. Bom. Então aqui eu tinha essa picareta de madeira. Vou usar ela como combustível. Não é o melhor combustível pra se usar. Você pode ver que ele acaba muito rápido. Mas dá pra gente colocar algumas madeiras aqui. Desculpa. E aí eu consigo cordeiro cozido. Esse aqui vai me matar mais a minha fome. Vou deixar mais um pouco aqui. Eu vou deixar ele cozinhar, né? Por enquanto. Vamos fazer a nossa cama. São três tábuas. Que também produz aqui a lágina. E as três lá em cima. E aí a gente faz a nossa caminha aqui. Legal. A cama precisa de dois blocos de espessura aqui, né? Pra ser colocada. Então eu vou abrir mais aqui. O meu... A minha base. Desculpa. Foi o telefone aqui. Eu vou tentar não parar a gravação aqui rapidinho. Mas eu vou abrir aqui, ó. E tem até... Granito. Acho que é o nome desse bloco. Então eu vou abrir aqui mais um pouco a nossa base. Pra colocar a minha cama aqui. Legal. Então quando for de noite... Nossa, aqui já... Olha, já tá escurecendo já. E é bem legal o Minecraft. Porque é... Tipo, é isso o jogo. Você tem que sobreviver... Não só do noite à noite, né? Tem muitos outros objetivos. Tem... Explorar a caverna e tal. O que vai ficando à noite, você fica... Nossa, desesperado. Porque pode vir um bicho do nada. Eles não fazem barulho. O zumbi faz. Agora o Creeper. Como já diz o nome. Creeper quer dizer... Tipo, perseguidor. Ele não faz barulho. Nossa, dá um medo quando você ouve ele. Bom, então aqui eu tenho o meu... Acho que é cordeiro cozido. Eu ganho até experiência por cozinhar os itens e tal. E eu vou... Cozinhar a madeira de pinheiro. E ela vai virar carvão vegetal. Com esse carvão vegetal a gente pode fazer tochas. Posso até fazer aqui dentro do meu inventário mesmo. E aí com as tochas a gente pode colocar ela aqui na parede. E iluminar aqui a nossa... Base, deixa eu ver se não tem ninguém. Isso dá muito medo, né? Quem já jogou sabe que... Começar um novo jogo... Nossa... É desesperador quando você vê algum bicho aí. Olha lá na frente. Estão vendo ele perto do meu mouse? Que lá é o Creeper. Bom, vou ficar aqui dentro. Eles fizeram uma mudança aqui. Tá um pouco mais rápido o jogo pra... Pra funcionar. Só que tá dando alguns bugs ainda. Você acaba vendo... Olha lá, tem um zumbi lá na frente. Vamos deixar ele lá quietinho. Vamos fazer mais carvão aí pra eu poder fazer mais tochas. Bom... Quem já jogou sabe que no primeiro dia não tem muito o que fazer. Eu até consegui fazer uma coisa bem rápida. Aqui uma base rápida. Já construí, já fiz as minhas ferramentas e tal. E... Pra quem nunca jogou... A gente tem aqui as conquistas do jogo. Apertando o E pra abrir o inventário. Pegando madeira. Isso aqui eu tinha feito a bancada de trabalho. Mas como eu não tinha pego isso antes, ele não valeu, né? Mas aí eu posso fazer outra só pra... Pra valer. Então tem muitas... Conquistas aqui que pode parecer bem facinho. Mas acaba sendo bem difícil. Bom, então pelo primeiro dia eu sei que a gente não fez... Muita coisa. Vou tentar enfrentar aquele... Aquele zumbi ali só pra gente ver como é que é. Uh... Ho-ho! Tá vendo esse bicho aqui do lado? Chama Enderman. Ele... Dá pra ver o zumbi tentando buscar eu aqui. Ele é um carinha bem legalzinho. A não ser que você olhe nos olhos dele. Porque ele aí... Ele vai... Acabar... Tentando te matar. Então é só a gente não olhar pro olho dele e ele... Fica na boa dele. Ele rouba bloco... Ele... Ele rouba blocos aí. Como você pode ver. Pegou um bloquinho de areia e saiu correndo. Por enquanto eu não vou nem tentar matar ele porque é suicídio. Eu não tô sem armadura nem nada. Mas... Bom, pelo primeiro dia eu acho que já tá bom. Aqui você pode ver a minha barra de fome ali diminuiu. Eu tô ficando com fome. E eu posso comer o meu... Cordeiro aí. E recuperar a minha fome. E o carinha tá tentando buscar eu. Vou matar ele aqui. Beleza. Você ganha experiência por matar bicho. Por... Cozinhar a carne e tal. E... Como a gente fez a nossa cama. Eu dei sorte de sair perto de ovelhas aqui. A gente pode pegar a lã dela. Então quando tá de noite. A gente pode dormir. E... Chegar no próximo dia. Só acordar de dia. Os monstros que estiverem em volta aqui ainda. Vão tá queimando. Porque eles não podem ficar no sol. Não sei se eles fiquem embaixo de alguma árvore. Aí os zumbis não queimam. Tem os zumbis. Tem esqueleto. Tem os zumbis ainda. Pra quem nunca... Tá acompanhando a série aí. Agora. Vai começar a acompanhar agora. E não sabe quais são os inimigos do Minecraft aí. Quais são os monstros. Vocês vão ver depois. É bem engraçado alguns deles. Nossa. Tem muita coisa nesse jogo. Você pode ver lá na distância. Lá. Algumas montanhas. Eu acho que esse... É... Esse biome que a gente fala. Ali você pode ver Taiga. Ele é bem grande. E a gente vai poder viajar ainda. Por exemplo. Só pra vocês terem uma ideia. Cada um desses blocos. Ele mede um metro quadrado na vida real. Assim. Seria um metro quadrado. E o Minecraft. Dependendo do ponto que você sai. Por exemplo. Contando desde o ponto 0, 0, 0. Ali você pode ver nas coordenadas ali no canto. X, Y, Z. Até o final do mapa. São 30... Se eu não me engano. 30 milhões. Ou 30... É... Eu acho que são 30 milhões de blocos. Então são 30 milhões de metros. 30 mil quilômetros de distância. Você correndo em cada direção. 30 mil pra lá, pra lá e pra lá. E pra lá. Então é um mundo gigantesco mesmo. É por isso que... E ainda mais como eu falei lá do número da Seed. Vocês vão ver que... É... Cada mundo muda, né? Então é por isso que é divertido. Ele é infinito. As possibilidades que você tem, né? Bom, então eu nem sei até o que que eu vou fazer aqui agora. Você pode até usar o carvão vegetal pra acender a própria fornalha. Que ele dura mais do que o... A tábua e... A madeira aqui, né? A tora. Vou tentar pegar mais... Mais tora aqui. Mais madeira pra não... Desperdiçar aquele carvão que eu acabei colocando. Ah... Bom, eu nem sei... Quais objetivos que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou... Ir jogando de acordo. Viu? Nossa, eu tava... Bastante avançado. Eu não sou um jogador tão bom assim de Minecraft. Mas eu me divirto bastante. Eu espero que vocês se divirtam aí também. Na série. Eu sei que no começo aqui não dá pra explicar tanta coisa. Parece meio confuso sair no meio do nada aqui. E começar. Mas aí... De acordo com os próximos episódios... Episódios a gente vai... Melhorando. Então vou poder explicar mais coisas. Ah, eu acabei demorando demais. O fogo tá na metade aqui. Deixa eu colocar mais um aqui. Bom, então acho que... Pra começar... Esse vídeo aí tá bom. Não vou deixar... É... Ficar muito longo também. Porque vocês podem ver que... Olha, só de a gente conversar... Montar essa base aqui... Já foram quase 20 minutos já. E é isso que... Às vezes dá até dó. Porque dá vontade de você gravar episódio de uma hora aí. Fazendo bastante coisa e... Eu não quero que vocês se sintam entendiados aí também, né? Mas eu acho que só pra começar esse primeiro aqui... Já tá bom. E é isso aí. E é isso aí. Se você... Se você gostou do... Do vídeo... Deixa o seu gostei. Se não gostou, deixa o seu não gostei. Não tem problema. Deixa o seu comentário. E não se esqueça de compartilhar. Certinho? Falou. Tchau, tchau.